Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da Refus Prez. Hoje teremos um... Aventuras Bibliófilas, né? Que é justamente abordando de onde vem algumas das ideias da nossa pesquisa, uma parte da pesquisa para cada um dos livros. Nesse caso, essa é a pesquisa feita para justamente o projeto Perspectivas, Mapas e Linguagens. Que está na última semana, né? Está na última... Na verdade, está nos últimos dias, né? Amanhã é o último dia, está nas últimas horas, né? Se for contar. Então eu peço... Amanhã não hoje, sexta, né? Hoje é quinta, que eu estou gravando isso. Amanhã, sexta, vai estar realmente no último dia. Então eu peço encarecidamente para quem puder ajudar, né? Que acompanhe esse canal. Seja o podcast, seja o canal no YouTube. Por favor, faça isso, né? A campanha já adquiriu um certo montante, mas é muito interessante a gente poder trazer essa obra com mais qualidade, né? Essa obra do Eduardo Cruz e com mais extras, enfim, né? É até um autor que está produzindo bastante material, né? Ele tem o seu substé, que tem uma série de... Tem o Zona Negativa, né? Então é um autor importante. E o Mark Plantain e o John Howard são autores veteranos, né? Do Universo Underground. Eu vou falar um pouco mais deles, né? O Otávio de Shadows é uma obra rara, é uma obra muito procurada. Vão ser poucos exemplares, todos bilíngues, né? Quer dizer, o Condicionador do Exterior e o Deitor Brasileiro vão ter o mesmo material. Então, peço realmente essa colaboração para que o projeto fique bacana, né? E em nome de todos os autores, que eu também participo como autor, mas o Tasso, o Rodrigo, né? São autores também igualmente de grande qualidade que estão fazendo o possível, né? O Tasso com uma campanha aí para o Grifo também, quem puder colaborar, né? Colaborar com as duas. Mas é isso, né? É uma longa propaganda que eu fiz aqui, né? Mas é necessário para o projeto ter um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de apoio, né? Todo apoio ajuda bastante. Bom, hoje eu comentei por cima a respeito da questão das viagens e da deriva. É bom explicar que, por um lado, bom, de um ponto de vista exclusivamente psicogeográfico, a viagem tem muito a ver com a deriva, porque, isso eu até comentei, né? Existe um gesto de lentidão na deriva, de observação, de passeio pela cidade, que é uma herança da postura dos Dandes, a partir do Baudelaire, principalmente, que tinham essa ideia de andar pela cidade, que não tinham necessidade de correr, né? Se você corre, você não percebe o que está ao seu redor, você só percebe vultos, né? Não, eles não queriam correr, eles queriam andar, né? Andar o máximo possível, cobrir o máximo de espaço possível numa caminhada, etc. E nessa caminhada, descobrir aquilo que não é tão aparente ao burguês, né? E aí, o burguês, o trabalhador, aquela pessoa que, por uma questão de opressão social, ou por uma questão de opressão mental, até, em alguns casos, ele simplesmente atravessa a cidade, falei isso, né? A psicogeografia, ela valoriza uma abordagem transversal, né? Da noção de cidade, quer dizer, se não atravessa linearmente, de um ponto A para o ponto B, né? Seria a abordagem convencional da cidade, não é? Ou de qualquer território humano, né? O mesmo vale, isso eu comentei no caso do Macken, por exemplo, do livro que eu traduzi, né? Das colinas, né? A colina dos sonhos, né? E isso vale para a cidade. Então, você não atravessa do ponto A ao ponto B pelo caminho mais rápido possível. Você vai se perdendo, e essa é a deriva, né? Tanto que um dos grandes precursores da percepção psicogeográfica é o Thomas de Quincy, que mencionava isso, né? Essa busca por uma espécie de passagem que possibilitasse atravessar a cidade com mais tranquilidade, nesse sentido, né? Para poder observar e tudo mais. Por outro lado, as viagens, elas têm um aspecto de dominação, né? Você viaja para outro país. Bom, então, a viagem, ela é, de certa forma, reivindicar um território, né? Quando a gente vê esses imbecis como Elon Musk preconizando uma colonização de Marte, a única visão que ele tem é a colonização no sentido da posse, de empossar o lugar e se tornar meio que dono, né? Daquele espaço. E isso é um aspecto crucial e ao mesmo tempo terrível, né? Dessas viagens do passado. Mas existia, porque evidentemente todo processo é dialético, por isso que é um pouco esquecido, às vezes, né? Que justamente os processos são dialéticos, né? Os sistemas econômicos são dialéticos, então os processos históricos são dialéticos. Então, evidentemente, um aspecto aparentemente terrível, ele conserva, de certa maneira, um giro em si mesmo, né? Então, havia um genuíno interesse no conhecimento, na ampliação, aquilo que eu falei até da viagem, da Grand Tour, né? Que o Goethe fez, uma série de... Era de tudo, né? Desde artistas, escritores, cientistas, né? Como o Darwin. Muitos fizeram isso. Foi importante as descobertas que eles fizeram. Influenciam a humanidade até hoje. Então, vamos falar, então, dessas duas séries de livros aqui. Já comentei elas, como eu disse, mas não tive muito tempo de, digamos assim, mergulhar um pouco nelas, né? Aqui é essa coleção, que eu já mencionei, do escritor e a cidade. Essa aqui é a minha pequena coleção. É Nova York, Praga e dois brasileiros, né? Foi lançado pela Companhia das Letras, né? Esse é Florença. Lindíssimo esse livro, aliás. E esse aqui é Sidney. Aí, com o do Peter Carey, né? Que é um autor até bem conhecido. E as duas importadas da... Que é o Patrick McGrath. Patrick McGrath fez, por exemplo, Spider. Que inspirou o filme, um filme menos conhecido, mas que eu gosto muito, do David Cronenberg, né? Com elementos mais surrealistas, mais intimistas, né? E o John Banville faz o Praga, né? Pictures on Praga. Praga Pictures. E esse aqui é Ghost Town. São quase contos os do... Interessante, cada um tem uma abordagem, né? Esse The Year of the Tibet, Julius Ground Zero. Evidentemente, está falando do 11 de setembro. São edições lindas, né? Com mapa. As duas edições, né? E são da... Bloomsbury. São edições britânicas, então. A capa dura, né? Lindíssima essa foto de capa também. Eu nem sei de quem é. Se tem uma... Esse aqui tem poucas imagens, né? O Banville está até algumas. Os outros tem até mais imagens. Né? É... Não, não tem a capa. Ele está no final. Outras aqui. Não tem. Enfim... É uma coleção de livros de viagem de escritores. Escritas por escritores. E eles fornecem uma visão muito interessante, né? Cada um tem uma abordagem diferente. Então, por exemplo, né? Como eu falei. Aqui temos uma história de terror. Que até se conecta um pouco. Esse livro de quando? 2000 e pouquinho. Exatamente 2005. Se conecta um pouco com a realidade. 2005, as flor e gêmeas tinham ruído fazia quatro anos, né? Então, a abordagem é essa. No Florença, que é uma das cidades mais lindas do mundo. A edição brasileira preserva o mapa, né? Esse mapa escrito aqui. Tem uma dedicatória. Uma dedicatória de desenhista mineira, Chantal. Engraçado. Bom. Aqui tem um esboço, né? Aqui é mais quase com um diário da cidade, dividindo capítulos. Então, não são contos de terror. Aqui são capítulos de uma abordagem intimista, né? Essa questão da cidade ser um pouco Sodoma e Gomorra. E com esses desenhos, esses esquetes. Que é bem típico de um diário, realmente, né? Então, cada um tem uma abordagem. O 30 Dias em Sidney também tem um pouco diferente o mapa, né? Muito bonito. Ele também tem uma abordagem... Então, uma abordagem com mais diálogos, né? Um texto mais dialogado, meio que captando um pouco as nuances dos habitantes, né? Então, assim, cada um desses livros tem uma abordagem diferente. E é justamente essa perspectiva de uma deriva, né? Cada escritor, ele oferece para o leitor, nessa coleção, uma visão da cidade, que não é exatamente uma visão única, uma visão que ninguém nunca teve. É uma visão, na verdade, complexa. Que o leitor, às vezes, teve também. Compartilhou, né? Esses aspectos, por exemplo, de terror numa cidade. Aqui também tem um aspecto mais histórico, né? No Praga Pictures. É uma questão até a capa, né? Esse grande fotógrafo de Praga, né? Então, até a questão da abordagem... Tem até gravuras mais antigas, né? Aqui no meio. Não sei se vou achar, mas tem uma produção de gravuras, assim, uma ou outra. Então, um aspecto quase histórico, né? Que tem muito a ver com Praga. Praga era a cidade dos magos, né? Por um tempo, assim. Então, esses aspectos são... E são aspectos complexos, né? Que tem uma, digamos assim, uma materialidade em camadas históricas, né? Inclusive, nessa coleção, o Brasil foi representado pelo Rio de Janeiro. Se não me engano, pelo Rui Castro, né? O biógrafo do Nelson Rodrigues e tal. É até uma escolha bem dentro da proposta da coleção, né? Eu acho que foi traduzido, inclusive, saiu do exterior. Essa edição do Rui Castro, né? Agora, a outra coleção é esta coleção aqui. É uma coleção lançada pela Penguin. De livros de viagem de grandes autores, né? Penguin fazia isso de vez em quando. E lançou, né? Esses livros de viagem. Aqui nós temos o Richard Burton. Não são os livros inteiros. São fragmentos. E ele tem esse formato super prático. No caso dos livros da edição, perspectivas, a gente tem, priorizou, né? Que é o caso do livro do... Mas os dois, né? Tanto o Restos de Sombra, quanto a Última Deriva, a gente priorizou formatos menores. Exatamente pela facilidade. Que isso também, ó. São formatos pequenos, né? Não tão pequenos esses. Mas relativamente pequenos. Até cabe no bolso tranquilamente. Numa mochila. E não detona o livro. Eu posso dizer isso. Porque era exatamente esse o vestido desse livro sempre, né? Carregado no mochila na bolsa. Então eles pegam trechos, né? Aqui, por exemplo, To the Holy Shrines. O Richard Burton, que é o... Que aparece aqui, né? Que é o viajante que também tem um mapa, né? Do Império Otomano. Ele foi um dos primeiros a visitar os locais santos do islamismo. O primeiro europeu, né? Ele visitou... Meca. E ele vem descrevendo isso aqui. E é riquíssima a visão dele, né? Ele era um eruditíssimo. Então ele tem uma visão muito, muito sofisticada. Inclusive ele tem uma interpretação das questões árabes, né? E da região, questões regionais também. Que é muito rica por conta até da sofisticação do pensamento dele. Né? E esse aqui é o Hunt for the Southern Continent do James Cook. Que é um fragmento grande até, que tem a rota dele, né? Pela Austrália. Um fragmento relativamente longo da viagem gigantesca que ele fez pela Austrália. Pode ser como navegou o planeta. E é o diário dele, né? Isso vem tirado dos diários, né? Mesma coisa é esse. Né? Taken from the Journey of Captain Cook, né? Que já é um diário dele editado. O diário dele deve ter cinco volumes, né? É um diário gigantesco, porque ele viajou para o povo, né? Então aqui você tem, né? Essa edição eu acho uma maravilha. Eu queria encontrar os outros, né? Para vocês terem uma ideia. Tem aqui a lista, né? Da coleção. Tem Heródoto. Massut, né? Marco Polo, evidentemente. Cabeza de Vaca, né? Sobre os naufrágios aqui na América, né? William Dampier. Mary Wartley Montago. James Cook. Olo da Equiano. Alexander Humboldt. As viagens nas Américas, né? Sir. Essa aqui é o Richard Burton. Henry Bates, também na América. Alfred Russo Wallace. Alfred Wallace, o concorrente do Darwin. Esse aqui é um livro lindíssimo. Que eu não tenho, eu tive, não tenho mais. Que é Bornell Celebe Zaru. Que é a viagem dele para o Bornell. Mark Twain. Viagem interior dos Estados Unidos, né? Isabella Bird, também. As Montanhas Rochosas. Anton Chekhov. A viagem, o fim do Império Russo. Que é muito bom também. Mary Kingsley Congo. Em Camerun. Ernest Chackleton. Antártica, né? George Orwell. Lutana Gas. Vespanhola. Wilfred Tessinger. Isso aqui eu não sei onde é. E Rizard Kupsinski. De Cobra Hurt. Que tem até o preço, né? Que eu paguei. Isso aqui foi comprado, acho que na Water Store. De Londres, né? Foram 5 libras. 4 libras e 99. Bom, isso aqui eu comprei aqui mesmo, no Brasil. Então, como eu disse, né? Embora pudesse, né? Seja possível interpretar essas viagens no mesmo sentido que se interpreta as propostas de viagem para Marte do lunático Musk. Elas têm um lado humano que as viagens que o Musk propõe não têm, né? De descoberta, de conhecimento. Esses autores, como mencionei, tinham uma tremenda capacidade, digamos assim, especialmente esses viajantes, né? Como o próprio Burton, o Cook. De você conseguir sobreviver a uma viagem dessas que já não era muito fácil, né? Porque você viajava numa casca de nós, num oceano que tinha as mesmas coisas que tem hoje, né? Tufão, furacão, tempestade, tsunami. Só que, diferente de hoje, não existia aviso de tsunami, aviso de tempestade. Você estava num barco e ela vinha. E você rezava. Basicamente era isso, né? Se reconciliava com os ancestrais ou coisa do gênero, porque aquilo ia atingir o seu barco. E os barcos, aliás, eram a vento, né? Eles tinham um motor. Ou seja, era viajar. Isso eu falei no vídeo, né? Que eu comentei sobre o aspecto psicogeográfico da viagem. E toda viagem tem, não se enganem. Viajar, né? Que é uma das atividades que o ser humano fez no passado por obrigação, necessidade, mas representou um salto. Um salto quântico evolutivo, né? Os deslocamentos, a ocupação da América, a ocupação da Europa, a, digamos assim, a saída do Homo sapiens na África. Porque a gente surgiu na África, o Homo sapiens sapiens. Então, precisamos ir para um território muito mais difícil de sobreviver para o Homo sapiens, né? Com mega fauna, com frio imenso, que seria a Europa. E fomos. Os nossos ancestrais de 50 mil anos atrás, né? Então, e isso foi um salto quântico evolutivo, né? A viagem da Ásia para a América e a ocupação da América pelos povos nativos, um salto quântico evolutivo, né? Tanto que aqui tinha civilizações avançadíssimas, aztecas, maias, incas, mesotecas, enfim, mesoamérica, né? E por aí vai, né? As viagens, elas às vezes são exigências, mas elas são ou imposições ideológicas, muitas vezes, nas cruzadas, em outras, né? Tantas invasões imperialistas, mas elas também representam um salto quântico evolutivo, né? E isso, de certa forma, se reflete individualmente, né? Viajar é essencial para manter a racionalidade, entrar em contato com outros universos, é algo... conhecer outros lugares, é algo essencial ao ser humano. E essas duas séries, né, representam isso muito bem, né? São livros belíssimos. São séries que já acabaram faz tempo, estão até esgotadas, eu acho, né? Essa aqui, quem me deu de aniversário, foi o professor Luiz Nazário, de Minas, né? Porque é uma das cidades que ele mais adorou visitar, de fato, uma das cidades mais lindas do mundo, né? Foi um dos melhores museus do mundo. Enfim, e esses viajantes do passado, né? Que são registros quase que, né? Através das palavras dele, a gente consegue imaginar como era o Oriente Médio do século... 18, 19, 19, especialmente. E a Austrália, né? Aquela parte austral do mundo, no século 18. Aí sim, 18, né? Praticamente durante o século 18. Então, é um material, enfim, dava uma leitura deliciosa, né? Que eu recomendo bastante. Não deve ser difícil de achar, ou deve, enfim, em servos essas edições. Eu, sinceramente, gostaria que não fosse tão difícil. Porque são livros belíssimos, muito bem escritos. E que valem muito a pena. Saiu no Brasil, então, né? Esse, em parte, não fala se saiu tudo, não tem nenhuma grande indicação aqui. Mas é um livro... Se você quer encontrar, por exemplo, esse, David Libet, que é Florença, vale muito a pena. É sensacional, né? O meu predileto é, de fato, Praga e Nova York, pelo autor. Mas todos são incrivelmente bem escritos. Vale a pena, né? Procurar aí nos servos. E vale a pena também apoiar a nossa campanha, que, de certa forma, é um passeio, se não turístico, né? Essas narrativas, nenhuma também é turística, né? Aqui é a visão de um escritor que trata aspectos históricos. Aqui trata a questão, inclusive, com os esboços, né? Uma questão de Florença ser uma espécie de pecado na Itália. Tinha essa imagem, né? Comparado com Roma e tal. E aqui a gente tem, praticamente, estudos etnográficos, né? E aqui, um estudo de navegação e tal. Então, vale a pena conhecer. E vale a pena conhecer a campanha. Ela também não oferece nada fácil, né? Um guia turístico. São, na verdade, impressões psicogeográficas das camadas de opressão do Rio de Janeiro e de Lisboa. Rio de Janeiro, Vitor do Cruz, Lisboa, John Howard e Marco Alentara. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Apoie a campanha, se for possível. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.